O item de número 2, processo número 48500-00-0928-2012, resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da SEB Distribuição S.A., com efeitos a partir de 26 de agosto de 2012, decorrentes da apuração dos valores definitivos da base de remuneração regulatória da concessionária. Relatou o diretor André Pepto Andenóbrega. Srs. diretores, o contrato da SEB de número 6699, o contrato de concessão, ele definiu a data de 26 de agosto, 26 de agosto de 2012, para a realização da terceira revisão tarifária. Em 5 de junho de 2012, este colegiado, então, abriu a audiência pública de número 42, que teve o período de contribuição de 7 de junho a 6 de julho de 2012. Realizamos uma sessão presencial aqui em Brasília, na Câmara Legislativa, em 5 de julho de 2012. E, por meio da resolução homologatória 1.335, de 20 de agosto, a diretoria, então, homologou o índice de reposicionamento tarifário da SEB, naquela oportunidade, em 2,78%, sendo 1,81% referente ao reposicionamento econômico, e 0,97% relativo aos componentes financeiros. Porém, a resolução homologatória 1.335 consta, lá de seu parágrafo 1º do artigo 2º, que a revisão, ela seria provisória, em razão da não validação, até aquele momento que apreciamos o processo, dos valores da base de remuneração da concessionária, que ela deveria ainda ser validada pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade. Era a pendência que tinha. Em 15 de agosto, então, a SRE elaborou a nota técnica 359, mediante a qual efetuou os cálculos definitivos da revisão tarifária da SEB, considerando os valores definitivos da base de remuneração da distribuidora. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de definição do resultado da revisão tarifária periódica da SEB, agora em grau definitivo, cuja competência é da anel do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 8987, combinado com 29 e 5º, e o artigo 14 e 15 da Lei 9.427, combinado com o 3º, inciso 18, de modo que essas são as questões jurídicas, em relação aos números aqui, predominam questões técnicas, como definição de base de remuneração, mas, no entender da Procuradoria, que vistou a minuta de resolução, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Consta do voto da 3ª revisão tarifária periódica da SEB de distribuição que a base de remuneração regulatória da concessionária era provisória, como afirmou a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira pelo Memorando 1.251, de 15 de agosto de 2012. Com vistas à validação da base incremental de remuneração regulatória da SEB, a fiscalização do serviço de eletricidade realizou entre 28 de maio e 1º de junho de 2012 e fiscalização, cujos resultados estão detalhados na nota técnica 95, de julho de 2012. E, segundo essa nota técnica, a SEB identificou divergência entre os dados constantes do laudo técnico, elaborado pela empresa avaliadora Deloitte, e os apresentados pela concessionária. As divergências mais significativas serão a seguir comentadas. Em relação às subestações, essas divergências se referem a equipamentos não encontrados, equipamentos com características distintas do laudo, itens com data de fabricação antiga e equipamentos encontrados que não estavam presentes no laudo e no banco de obras. E, após a fiscalização, a SFF, então, reduziu a base de remuneração bruta da SEB em R$ 28.513.000,00, aproximadamente. E a tabela 1 a seguir apresenta a comparação entre a base de remuneração regulatória, a remuneração e a cota de reintegração, informadas por meio do memorando nº 1093, de agosto de 2013, e aqueles presentes no cálculo de revisão da tarifária da SEB. Então, senhores diretores, eu trago aqui na primeira coluna a descrição dos ativos. Na segunda, o que foi considerado no processo tarifário que foi classificado como provisório de 2012, e agora o dado definitivo de 2013. Então, chamo a atenção para a base de remuneração bruta, uma redução de R$ 28.540.000,00. Para a base de remuneração líquida, uma redução de R$ 28.626.000,00. E a tabela 2 sintetiza a alteração dos itens de revisão tarifária da SEB a partir da alteração da base de remuneração. Então, diante disso, nós temos, no que diz respeito, discretizada e parcela A, transmissão, compra de energia. E segundo a SRE, os ajustes decorrentes da nova base de remuneração implicam a alteração na receita requerida de R$ 4.393.805,16. Então, seja, de acordo com os dados validados, a receita requerida passa a ser maior. Isso afeta os itens da remuneração, da depreciação, das receitas irrecuperáveis, da anuidade e do P&D. Essa alteração reduziu o reposicionamento tarifário, então, da SEB em menos 0,29%, o que passa de 1,81% para 1,52%, já contemplando os financeiros. Então, o dado final é isso. Diante dos novos ajustes, estamos reduzindo o reposicionamento tarifário da SEB em menos 0,29%, passando de 1,81% para 1,52%. E a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo nº 48500000928200221, voto pela aprovação do reposicionamento tarifário definitivo da terceira revisão tarifária periódica da SEB em distribuição de 1,52%. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela aprovação do reposicionamento tarifário definitivo da SEB, dado que o processo anterior ficou provisório, que agora passa a ser de 1,52%. E aí, a repercussão dessa redução será no reajuste tarifário que vamos deliberar ainda nessa reunião. Próximo item. Item de número 3, processo número 4.